A grande pergunta é, este trabalho agrega a sua vida? É isso que você quer? Primeiro entenda que 35 anos é muito novo, você ainda tem muito tempo pela frente e ainda está no tempo certo de colocar ou descobrir isso, tá? Não se sinta como se diz, ah, já tenho 35 anos, isso é muito. E a outra questão é descobrir qual é o seu superpoder, o que você é bom, o que você faz tão bem que você nem percebe, geralmente alguém que fala ou te pede alguma coisa em relação àquilo. Acho que a primeira coisa é entender se essa empresa que você quer conquistar combina com você, combina com o seu propósito de vida. Depois disso você vai estudar sobre essa empresa, porque você tem que agregar a ela para que ela goste e queira você lá. E aí ser simplesmente você mesmo e mostrar o seu valor, o quanto você pode agregar aquela empresa para que ela queira você ali, entende? Da mesma forma que você quer trabalhar lá por causa dos seus valores, ela também tem que querer você. Já estudou o livro Segredos da Vida? Já sabe o seu propósito de vida? Você já entendeu quem você é e para onde você quer ir? Porque aí sim você pode programar a sua mente congruentemente ao seu propósito. A grande questão aí é descobrir o seu propósito de vida para que você monte uma carreira em cima do seu propósito de vida com flexibilidade de tempo, porque no final, por mais dinheiro que você tenha, o que mais você ia querer é, poxa, eu queria ter mais tempo para mim. Isso significa que você ainda não descobriu o seu propósito de vida, então você não sabe como objetivar, colocar um objetivo. Tipo, fica, será que eu vou para cá? Será que eu vou para cá? Qual que é o certo? Qual que é o errado? Quando você sabe o seu propósito, logo depois que você descobre o seu propósito de vida, você monta a sua carreira perfeita, sua carreira ideal para você mesmo. E aí você começa com objetivos que você deseja, ou seja, eu quero uma casa assim, ou eu quero uma coisa assim. Coloca o objetivo e quebra em pequenas metas. Por exemplo, você tem um objetivo de, eu quero chegar, eu estou com 80 quilos, quero chegar a 70, então você precisa emagrecer 10, então o seu objetivo é chegar a 70. Então para isso você vai precisar emagrecer 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começa com 1. Você já ajuda, você já faz pelos outros, trabalhando bem, atendendo bem, sendo carinhosa, fazendo o seu trabalho, isso já agrega a vida das pessoas. A grande pergunta é, este trabalho agrega a sua vida? É isso que você quer? Respondendo essa pergunta, você precisa agora descobrir quem é você. Quais são os seus dons? Como é a sua personalidade? Como que você funciona? Quais são os seus valores? Como que você pode pegar o seu dom e agregar a vida das outras pessoas? Você está seguindo o seu propósito de vida? Você está seguindo a sua essência? Você está feliz com o que você faz? Você está satisfeita com o trabalho que você faz? Se estiver, você já está no lugar certo. Se não está, precisa mudar. Durante muito tempo na minha vida, eu estava perdido e procrastinava com todos os meus sonhos. Fazendo assim, com que eu não realizasse praticamente nada. E isso gerou um desequilíbrio financeiro, no amor e até na saúde. Até que eu encontrei o meu propósito de vida. O que me mostrou não só onde eu estava, mas para onde eu tinha que ir. Fazendo com que eu tivesse liberdade financeira, muita saúde, muito amor. E também entendendo as leis do universo que regem todo esse planeta. Nesse momento, eu criei algo que se chama Mapa Vital. Para que eu possa ajudar outras pessoas a descobrirem também o seu propósito de vida. Se você deseja encontrar o seu, clique no botão abaixo e se inscreva na jornada Magos do Destino. Onde eu te mostrarei todos esses exercícios e detalhes para que você entenda o seu verdadeiro propósito. Clique no botão abaixo e se inscreva. É online e totalmente gratuito.